E a situação não tá mole não, viu, Moacir? Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde, amigos telespectadores da NDTV em toda Santa Catarina. Final de semana preocupante, ainda mais, com o avanço da pandemia e o registro de que 97% dos leitos de Florianópolis já estão ocupados. E em vários municípios de Santa Catarina o quadro é ainda mais dramático. 100% de lotação. Portanto, sem possibilidade de atendimento de novos pacientes. O pior, o que agrava mais ainda o cenário catarinense é esta falta de planejamento do governo estadual e a desarticulação entre o governo e os prefeituras municipais de Santa Catarina pela falta de ação ou atraso nas medidas de combate ao coronavírus. Os últimos casos. O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, veiculou um vídeo bastante crítico, forte, contra o governador Carlos Moisés da Silva, dizendo que, contestando primeiro o governador, de que teria rejeitado respiradores em Camboriú e dizendo que a declaração do governador foi infeliz e irresponsável. Está acusando o governo de ser omíncio em relação ao combate ao coronavírus aqui no Estado. No sul, o prefeito de Tubarão, Juárez Poncelli, decretou a quarentena junto com outros 11 municípios e também mantém uma postura bastante crítica na terra do governador Carlos Moisés, que é a Tubarão, dizendo que está interpelando judicialmente o secretário da Saúde, de Mota Ribeiro, André Mota Ribeiro, porque anunciou que teria mandado 20 milhões para o combate ao coronavírus a Tubarão. E garante, em ponto sério, que até agora nada foi recebido para o combate do vírus na cidade de Tubarão, na Cidade Azul. E está acusando o governo de omissão, dizendo que o governo estadual sumiu do sul de Santa Catarina e principalmente de Tubarão. Hoje, quatro meses de decretação do lockdown pelo governador de Santa Catarina. E muitas críticas em avaliações de médicos, lideranças, empresariais do Estado, de que esse decreto foi baixado muito cedo. Foi muito antecipado. E ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista à Rádio Jovem Põe de São Paulo, destacou a situação de Santa Catarina de forma crítica, dizendo que o que aconteceu aqui foi um absurdo. Palavra do presidente da República. Neste momento delicado e crítico, neste impasse terrível, pela inocência de leitos e pelo avanço dos casos de contaminados e de mortos, é preciso adotar providências. Em primeiro lugar, grupo de risco e isolamento total. Não sair de casa, evitar de qualquer forma. Segundo, os demais que estão trabalhando precisam efetivamente exercer atividade, uso de máscara, higiene permanente e sem qualquer tipo de aglomeração. Quem tem sintomas, sem dúvida, tratamento precoce. É uma campanha do Grupo ND, que vem ganhando adeptos, adesões, aqui em Santa Catarina e também em outros estados do Brasil. E hoje, ganhou visibilidade nacional com uma manifestação bastante forte do jornalista Alexandre Garcia. A campanha não indica qual medicamento, a campanha pelo tratamento precoce, que é uma maneira de evitar mais pacientes nos hospitais de Santa Catarina. Quem decide qual tratamento, se vai haver ou não vai haver, qual medicamento, médico conversando com os seus respectivos pacientes. E hoje, a Universidade Federal de Santa Catarina está decidindo sobre o retorno às aulas no mês de agosto. Já tem que parecer favorável estar decidindo essa questão no Conselho Universitário. Durante quatro meses, totalmente parada. A ONU-SFOSIESC tem 15 mil alunos aqui no Estado. 24 horas depois do dia 17 de março do decreto lockdown, já tinha atividade virtual com os alunos. E com, em tempo real, interatividade entre alunos e professores. A Universidade Federal de Santa Catarina, negando o seu passado glorioso, deu as costas para mais de 40 mil estudantes e ficou parada durante praticamente quatro meses. É triste, é profundamente lamentável. Uma boa tarde a todos, excelente final de semana e até segunda-feira.